Oi espossada, tudo bom com vocês? Gente, como eu prometi, eu vou fazer um tour pela minha casa Já tem um tour pela minha casa aqui, fubá Mas acho que há uns 2 ou 3 anos, quando eu vim pra cá Vou deixar o link aqui, vocês podem dar uma olhada De quando eu cheguei nessa casa E agora eu vou fazer o tour pra vocês De como que tá agora Se vocês quiserem chamar lá o Dr. Spook Pra vir caçar a assombração aqui em casa Essa é a hora, porque ó Tá bem atual, tá no ato da compra Um caminhão passando bem a hora que eu tô gravando o vídeo Essa turma não tem educação Mas hoje vocês matam a curiosidade de vocês Aliás, eu nem arrumei a casa, fubá Não arrumei nada pra vocês verem como que é meu dia-a-dia Falei assim, ah, não adianta, né Eu fazer uma faxina, arrumar, organizar Sendo que no dia-a-dia não é desse jeito Então vocês vão ver do jeito que é minha casa durante a semana Enquanto eu tô trabalhando, fazendo as coisas pra vocês Vou mostrar o carro novo também, que chegou aqui Vocês aguardem por esperar Mas antes, se inscrevam, fubá É muito importante que vocês se inscrevam Vou ficar louco de feliz se estiver inscrito, viu Não entre dentro da minha casa de clandestino, não Que isso aí não é coisa que se faça, coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pra o YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal Que ele vai entuxar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Ó, antes vou começar pela vista de casa Quem me persegue no Instagram sempre vê isso daqui, ó Que vista mais linda que eu tenho aqui Daí, essa é a casa atualmente Vocês vejam que tem aqui em cima Uma cobertura que foi colocada pra garagem Aqui do lado também tem o portão Vamos entrar aqui pra vocês poderem ver Ó, esse é o carro que o seguro deu pra mim Enquanto eles arrumam o meu carro lá Olha que carro mais lindo, fubá Um carro preto, parece carro de bandido Me senti a própria Patricinha do tráfico Aí credo Mas ó, bonito, louco de bonito o carro Olha que carro mais lindão Aqui já tem essas duas cadeiras de descanso Que a gente chega uma idade, já viu, né? Preciso descansar o esqueleto Aqui em cima tá a câmera da casa, tá vendo? Ali é a câmera de segurança Tudo que acontece aqui em casa A câmera funciona sozinho Mesmo que eu não estiver aqui Mesmo que seja noite Ela grava pra mim Então se alguém estiver pretendendo Fazer uma visita inesperada aqui Já pare no seco, querida Ali é o ninho da pombinha Ela não veio mais E aqui é aquele dia que juntou a beia Que também não vieram mais Vamos entrar aqui dentro da casa Pra vocês verem, então Limpe o pé, por favor, viu? Não vá só entrando, não Ó, a mesa eu coloquei aqui no fundo Logo, logo eu vou trocar dessa mesa aqui, fubá Eu gosto dela, mas tá tão veinha Essa mesa já deve ter uns 15 anos E a cadeira tá sortando parafuso Olha lá, ó Olha o parafusinho aqui Então logo, logo eu troco Assim que der Não tem necessidade que seja com pressa Aqui a minha chave Ó, a chavinha que a Mariana me deu de presente A Mariana é minha amiga Olha que belezinha Tem umas frutas Ó, a galinha tá ali ainda Esse espém eu não tiro daqui Que eu acho que fica a coisa mais linda Ó a visão que eu tenho desse lado aqui, ó A hora que eu tô tomando café Aqui tá uma mosquiteira, fubá do céu Não sei da onde que vem esses mosquitos Olha lá Tudo caíram no chão Bem na hora de gravar o vídeo Mas como eu falei pra vocês Eu não ia arrumar a casa Vocês vão ver do jeito que é Aqui é uma dipirona Que eu tomei essa noite Tava com uma dor de cabeça, meu Deus do céu Eu falei assim, ah, vou ter que tomar uma dipirona Não tem jeito Daqui é um pãozinho Que a mãe trouxe pra mim ontem É um pão caseiro Pensa que delícia que tá Daí ficou esse outro pão aqui Daí tem as coiseiras aqui, fubá Ó, coisa que vocês mandaram pra mim Mais coisa que vocês mandaram pra mim Vocês vão perceber Que tem bastante coisa montada aqui em casa Mas é porque a casa tá pequena Pra tanta coisa que eu tenho Mas não há de ser nada, fubá Eu adoro as coisas que vocês mandam Daqui é a capivarinha, ó Aqui é onde que eu gravo o vídeo pra vocês Ó, nem lavei louça, senhor glorioso Não reparem na louça, pelo amor de Deus Eu vou lavar depois do almoço aqui Daí a Lourdes veio aqui arrumar pra mim Arrumou tudo certinho, fubá Olha que belezinha Tá tudo limpinho Mas isso já faz uns 20 dias Mas eu tô mantendo Os trancos e barranca eu tô mantendo Tudo que vocês mandaram pra mim tá aqui O fogão, graças a Deus, tá limpo hoje A panela tem arroz aqui dentro Tomara que não esteja azedo Essa louça eu nem guardei ainda E essa é a cozinha, fubá A sala vocês já viram esses dias, né Não tem muita coisa que mostrar pra vocês Só tá com o sofá esticado aqui Tava esse guardanapo aqui Porque eu tava tomando café E eu trouxe aqui pra tomar café Enquanto eu assistia televisão Daí aqui não mudou nada, fubá A sala vocês já viram, né Mas é bom filmar bem Que se tiver alguma assombração Alguma coisa O Dr. Spook já vai caçar por aqui Vou dar um 360 Que é pra não escapar nenhum Nem entrar na porta Olha lá, ó Se tiver um ali Brincadeira, gente No outro vídeo ele falou Que tinha nesse canto, né Ele falou que tinha uma assombração aqui Então vamos ver se existe Assombração nesse mesmo canto ainda, ó Tô mostrando o canto aqui pra ele Pra ele poder ver certinho Meus santinhos Vocês sabem por que eu não coloco ali em cima Eu não sei, gente Eu gosto dos santinhos aqui Mas qualquer hora Coloca eles em outro lugar Quebrou aqui o negócio De colocar o santo Ai, meu Deus do céu Eu não sei mais o que que eu faço Agora vamos lá Para os outros cômodos, Fubá Deixar o quarto por último Que é pra segurar vocês no vídeo, né Então, andando aqui Dessa porta É o estúdio aqui Que eu gravo pra vocês Olha a bagunça que tá Eu acabei de gravar um vídeo E abri nas coisas Então esse daqui Eu não sei se vocês já assistiram Ou vocês vão assistir ainda Então quando as coisas chegam Eu vou colocando tudo de lado aqui Eu pego daqui Mostro pra vocês aqui E vou colocando do lado aqui Pra ficar mais organizado Depois eu coloco cada um no seu lugar O vídeo experimentando as coisas Eu coloco ali nessa caixa Olha a árvore de Natal Não criei vergonha na cara ainda, Fubá Não desmontei ela Vou desmontar Esses negócios nos cantos É pra tirar o eco Essa cortina verde É pra quando eu for fazer personagem Mudar o fundo Daí aqui é o lixo É coisa que eu jogo às vezes Ai, tô morrendo à vontade De comer esses negócios aqui Vejo a hora de experimentar Tem umas caixas das coisas que vocês mandaram A Lourdes organizou tudo certinho aqui Mas eu fui mexer, fucei e já viu, né Daí, Fubá Aqui é o fundo que vocês sempre vê Não tem muita novidade, né Tem as capivarinhas Tem os bonecos que vocês deram pra mim Tem quadro Ai, esqueci de mostrar desse lado aqui Esse colchão aqui Não é pra visita Isso aqui é pra diminuir o eco também Na hora de gravar o vídeo Tem quadro guardado em gaveta Tem quadro guardado em armário Tem um monte de coisa, ó Ai, essa peruca aqui Parece um guaxinim jogado ali Aqui as cartinhas Vocês falam que eu não leio Mas tá tudo guardado Pra eu ler um dia, ó Tá cheio de cartinha aqui Ó, e um monte de presente Que vocês mandaram pra mim, Fubá Tá tudo lotado Daí, vamos ali agora no escritório Pra vocês verem que é ali que eu edito o vídeo Ali vocês vão ver as coisas desorganizadas Eu vou mostrar o banheiro pra vocês primeiro Tem esse banheiro Que não usa Só que se vier visita aqui em casa Quando meus amigos vêm aqui Que é raro Daí eles usam esse banheiro Eu não sei qual deles Que mastigou A peneirinha do chuveirinho aqui, ó Eu não sei o que que fizeram Olha lá Só pode ter mastigado, Fubá Porque não pode um negócio desse Como que estraga? Daí aqui tá as roupas pra lavar ali Ainda que eu não lavei Não tem nada, Fubá, nesse banheiro Só tem alguns presentinhos Algumas coisinhas que vocês mandaram ainda Mas aqui eu quase não uso Aqui no escritório É onde que eu edito o vídeo pra vocês, ó Eu sento aqui Fica a maior parte do meu tempo Editando vídeo nessa parte Eu abro a janela aqui pra entrar o mar Aqui tem todas as caixas guardadas As coisas Já não tá cabendo mais também, ó Aqui tem papel de presente Que vocês mandaram pra mim Tem as roupas de mulher Pra quando vai fazer personagem Lá em cima tá o tapete Esse aqui é uma caixa só de coisa de Natal Daí tem mais caixas de coisa Que vocês mandaram aqui Ó, lotado de coisa Tem coisa da China Tem coisa do Brasil Vocês vejam que tem presente Do vocês misturado com as coisas Tem caixa de presente Por exemplo, esse aqui, ó É o presente que vocês mandaram pra mim O presente tá lá Mas a caixa tá aqui Eu não joguei a caixa A minha ficha pra fazer vídeo Tá aqui O computador antigo Tá aqui também Aqui embaixo, ó É coisa pra testar Pra vocês da China ainda Deixa eu ver o que tem aqui pra testar Não tem quase nada, Fubá Esse aqui é um presente Que vocês mandaram pra mim Que eu preciso testar ainda Eu não testei Esse aqui é uma cortina de banheiro Que veio da China Esse aqui é uma cortina de redinha Pra não entrar mosquito Aqui é coisa também Pra testar Ó, a cera de ouvido O coisinho de chuveiro, ó Tem mais duas cadeiras aqui O tapete que vocês mandaram pra mim Esse Mickey eu ganhei Faz muitos anos Não lembro nem de quem foi Ó, tem mais presente de vocês aqui A vápia bonita tá aqui também Daí desse lado tem alguns quadros Que vocês mandaram pra mim Lá em cima tem caixa Tem as coisas também Que vocês mandaram Olha lá o meu carrinho De buscar as coisas no correio Ó, vou abrir aqui pra vocês verem Várias coisas que vocês mandaram pra mim Então tá tudo guardadinho aqui Vocês vejam Deixa eu fechar aqui Pra você abrir outra porta Olha lá, Fubá Tem várias coisas Eu sei que vocês são curiosos Então eu abri pra vocês Agora vamos lá no meu quarto Pra vocês verem como que tá o quarto Ó, o quarto Eu acendi a luz aqui Pra vocês poderem ver Olha que bonito O meu forro de cama preto Eu achei coisa mais maravilhosa desse mundo Deixa eu vir aqui de longe pra vocês verem Gente, eu achei bonito, chique Ainda mais com esses quadros na parede aqui Esse lençol aqui, Fubá Lá no site tá escrito Que não faz bolinha E não desbota Então é pra durar anos Eu vou deixar o link aqui Se vocês quiserem comprar Eu acho que tem na Shopee Vocês podem dar uma olhada Então, ó Os quadros que bonito Esse aqui eu comprei lá na loja de imóveis O dia que eu comprei o guarda-roupa Esse guarda-roupa aqui Eu já falei pra vocês O dia que eu comprei, né Calma que eu já vou abrir o guarda-roupa Pra vocês verem Ó, a cortina belíssima Que tá ali Como que ficou bem finíssima Aqui do lado da cama Eu tenho o meu coçador de costa Que a gente chega uma idade precisa, né A minha aguinha Porque eu bebo de noite E esse é o remédio Que eu tô pingando no ouvido Que o doutor pediu Calma que eu já abro o guarda-roupa Pra vocês verem Daí aqui tem o banheiro O banheiro também não tá limpo Mas também não tá encardido, né Fubá Não tá banheiro de rodoviária Então aqui tem os produtos Que eu tô usando Esse shampoo aqui É louco de pão pra caspa Apesar que vocês sabem Que eu misturo soro fisiológico No shampoo, né Mas quando para de fazer efeito Isso aqui é bom Tenho esse aqui que vocês mandaram pra mim Esse vocês mandaram pra mim Esse eu comprei Esse vocês mandaram Cheio de coisa que vocês mandaram Esse eu comprei Gente Esse remédio aqui Eu chamo albocresil Pra afta A melhor coisa que tem Arde, mas cura Então aqui tá meu banheiro Fubá, ó A gilete Pra poder, né Se raspar quando precisa Tá o meu shampoo O mop O meu rodo E o banheiro você já conhece Porque eu vivo fazendo Uma receita de limpeza aqui, né Deixa eu abrir o guarda-roupa aqui Pra vocês poderem ver agora Vamos ver Essa é a porta mais bagunçada Aqui é a parte que eu mais uso Então tem umas cachaiadas lá Meus cosméticos Tá tudo aqui Agora adianta um tanto de cosméticos Desse e a gente não fica bonita Não adianta nada Então aqui Tá minhas roupas Ó, vocês vejam que Meu guarda-roupa é organizado Fubá Eu não gosto de bagunça No guarda-roupa Então na medida do possível Ele tá tudo organizadinho aqui As minhas placas ali, ó Vocês perguntam Do que tá as placas Eu guardei aqui Mas eu preciso pôr lá no cenário Mas eu vou pôr ainda E essa parte também aqui Ó, tá tudo organizadinho Tudo dobradinho E é isso, Fubá Esse é o tour pela minha casa Então vocês viram? Tá muito diferente do vídeo de antigamente? Vocês acham que tá igual? Eu acho que tá diferente, né? Pra gente que mora aqui A gente não percebe muito Mas eu adoro a minha casa Eu sou muito grato Por vocês me assistirem Porque graças a vocês Me assistirem aqui no YouTube É que eu posso ter uma casa Tão aconchegante E tão gostosa Que não tem goteira Fubá do céu Muito obrigado, viu? Vocês são um amor E o pessoal da minha vida Deus abençoe cada um De vocês que esteja assistindo Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham matado A curiosidade de vocês De saber como que é Minha casa por dentro Como que tá Quando mudar alguma coisa Eu venho e mostro pra vocês Mas não muda muita coisa, né? Não tem muito que mudar Quer dizer, mudar as coisas na casa Custa caro, né? E o pouco que a gente tem A gente tem que zelar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado em vídeo pra vocês Deu uma fuçada boba Assim como quem não quer nada Fuce mesmo Que eu vou adorar Saber que vocês estão fuçando Chame mais gente pro canal Vou ficar louco de feliz Aqui do lado Tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que eu adoro saber Que vocês estão felizes, viu? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau E aí